A UNB planeja uma eventual retomada do calendário acadêmico. Ninguém vai ser deixado para trás. Por isso, a UNB lançou uma pesquisa para mapear a situação socioeconômica, de saúde individual e familiar e de acesso à tecnologia dos integrantes da comunidade universitária. A pesquisa deve ser respondida por estudantes, professores e técnicos. O convite para responder aos questionários já está disponível no seu e-mail institucional ou acessando a página questionarios.unb.br. Os questionários devem ser respondidos até o dia 23 de junho. Participe!